Estamos aqui em João Pessoa na Paraíba pessoal, aqui é um fato inusitado Olha aí galera, olha aí Samuca Um poste pegando fogo aqui em frente o chapéu de couro É fogo As gambiarra velha, esses fios aí Eita esse culhambarção João Pessoa viu Isso é gato, é galinha, é tudo Pegando fogo, é fogo Pegando fogo Samuca Aqui no poste A roça João Pessoa De bombeiro já chegou Já apagou o fogo aí ó Olha aí Olha aí Samuca, o corpo de bombeiro agora aí ó Aqui em Mangabeira já apagou o fogo Era fogo aqui em Mangabeira Fogo Acabou o fogo Tchau 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 Obrigado.